Fala rapaziada quem aqui está muito afim de aprender como superar a gozada rápida, para você aprender você precisa dar like neste vídeo ok, porque exatamente hoje o Márcio aqui vem com uma nova chance de cura para você que está sofrendo por gozar rápido, a dica que trago hoje já foi testada e está aprovada por muitos homens, com essa dica você vai deixar muito rápido a ejaculação precoce, bem longe de você. Nunca mais você vai sofrer por gozar rápido demais, e não vai ter mais o problema de não satisfazer nenhuma mulher, e o melhor de tudo essa dica é natural não faz nenhum mal, beleza? Mano está disposto a começar hoje a dar fim no seu problema, mas para continuar o vídeo peço o seu like e sua inscrição para fortalecer o canal, e ajudarmos mais homens que sofrem com a ejaculação rápida, então vamos seguir com o vídeo. Agora eu sei o quanto é frustrante, a gente pegar uma gata, ficar naqueles amassos gostoso esfrega esfrega no bicho, e ele acabar gozando, já passei muita raiva com isso. Rapaziada muitas vezes fiz tantas coisas que deram um jeitinho, mas eu não queria ficar só no jeitinho, eu precisava era de uma solução, eu sabia que tinha eu só não sabia como eu ia fazer. Eu também não tinha dinheiro para fazer esse tratamento que custam caro, e além do mais eles sempre mandam tomar remédios que são um perigo, mas para encurtar a história acabei conversando com um amigo sobre esse problema, e para minha surpresa ele também sofria com a ejaculação precoce. Acabou que ele me mostrou um vídeo com um tratamento para a gente fazer em casa mesmo, lógico que sem medicamentos. Eu assisti vídeo que ele me mostrou, e foi aí que vira grande possibilidade de cura, então comecei a aplicar o que ele ensina neste vídeo, e para minha surpresa a primeira semana eu já consegui ver o primeiro resultado positivo. Pensa na animação do Márcio aqui então continuei esse tratamento que não demorou um mês, e daí por diante foi só melhora, e algumas mulheres que me deram uma segunda chance para sair com elas foi tão bom que sempre estavam atrás de mim, para sair de novo. É bom demais, sair com uma mulher tendo a certeza que tudo vai ser do jeito que você espera, isso não tem preço rapaziada, e o que eu fiz para ter essa reviravolta, e me curar da ejaculação precoce, está aqui no vídeo abaixo na descrição, você pode assistir esse vídeo para entender como é esse tratamento caseiro, e não se preocupe que ninguém vai saber disso. Esteja preparado porque a mudança em sua vida vai ser drástica só mulheres querendo mais. Esse vídeo foi especificamente preparado para te dar a solução definitiva para a ejaculação precoce e agora é com você. O vídeo está aqui abaixo na descrição e no comentário basta assistir mas vou dar uma dica para fortalecer os camaradas aqui do canal. As plantas chapéu de couro e catuaba podem ser preparadas em chás, indicados para tratar a ejaculação precoce, além desses chás, o óleo de cravo da índia realmente possui vários efeitos benéficos no tratamento da ejaculação precoce, porém essas dicas sozinhas não vai resolver o seu problema. É preciso que você aprenda como profissionais, pessoas que realmente passaram por esse problema, e que realmente conseguiram a solução, somente assim você vai poder também tratar desse mal o mais rápido possível. Para isso sugiro que clica aqui no link azul, e tenha acesso a página com um método que vai realmente te ajudar a tratar esse problema o mais rápido possível rapaziada. Nos vemos em breve, forte abraço.